ah ah ai eu vou te dar a cabeça é que é diferente é melhor que é coisa mesmo vai 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 ele puxa a boca ela pensa que era o pior que dele e ai e ai 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 tem que dar uma sacudida pode dar uma batida tem que dar uma melhordanet.com ai agora a língua ai ele quer com a língua vai 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 Eleva, 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 eleva.